Como arte marcial, o jiu-jitsu é uma luta muito forte, isso é reconhecido mundialmente. Mas, na verdade, o mais importante é o que faz na personalidade, o que faz na identidade da pessoa. Cada dificuldade que eu tinha que superar também se estendia para a vida. Comecei a ver que as coisas da vida também dependiam de eu observar, identificar a estratégia, reunir coragem e enfrentar para vencer. Saber que se ela mantiver a calma e raciocinar, ela vai encontrar a solução, ela vai encontrar a saída. Mesmo aquela pessoa que chega aqui mais tímida, que sente dificuldade às vezes de se relacionar, sente dificuldade às vezes de enfrentar um desafio social de dizer um não para uma pessoa, de olhar para o olho e colocar a sua posição. Isso sim, ela vai usar todos os dias. Saber que dentro de si mesmo tem os recursos, tem a força para vencer, para superar qualquer desafio, qualquer situação que aparecer diante dela. Eu acompanho as aulas da Fernanda todas as vezes. É uma aula extremamente divertida. Eles aprendem as técnicas de uma maneira lúdica. O professor Kleber é super querido com as crianças. Nunca vi ninguém, nenhuma criança sair daqui porque não se adaptou ou porque não gostou. Nunca vi ninguém se machucar. O esporte, ele ajuda a acalmar. É uma prática completa. Então, assim, eles aprendem o jiu-jitsu, eles fazem exercício aeróbico, eles aprendem valores para a vida, desenvolvimento de caráter. Para eles é uma grande brincadeira e é um trabalho muito bacana. Sempre sorridentes, felizes. Esse trabalho que eles fazem de ir premiando os valores, num mês a higiene, no outro mês o trabalho em grupo, isso eu acho que incentiva e reforça os valores que a gente já passa em casa, no colégio e aqui simplesmente consolida. Existem dois tipos de crianças. Uma criança que sofre bullying, que apanha e a que bate. E a gente tem que trabalhar esses dois pontos. A que apanha, você tem que fortalecer ela, ter uma postura, uma disciplina, de uma forma lúdica, de uma forma legal, de uma forma que ela queira voltar para a academia. Acho que esse é o nosso segredo. O pessoal falava que eu levava jeito para trabalhar com crianças. E aí fiz um treinamento, fiquei apaixonado e estou aí com a galera trabalhando até hoje. É tudo para mim. Eu tinha 90 quilos, tinha 16 anos, eu tinha 1,57m, sofri um pouco de bullying. O jiu-jitsu me salvou, perdi em três meses, eu perdi 20 e poucos quilos e foi indo. Tem todos os tipos de pessoas numa academia, né? A gente tem os competidores, a gente tem as pessoas que vêm para perder peso, para se sentir bem, tem pessoas que vêm para confiança. Quando tem os campeonatos importantes, tem a galera que compete aqui na academia, aí a gente tem um treino mais privado, um treino mais para a gente corrigir, poder falar, poder dar aquela lapidada, né? Mudou tudo, mudou minha autoestima, mudou minha vida, mudou tudo. Mudou tudo, mudou, mudou tudo, mudou. O que é isso?